Você acha que eu posso estar zoando, mas é... Eu era o único branco da minha sala, dos poucos da escola, onde eu morava, não tinha... É gueto, né? Favela... Ah, ele é branco? Nossa, eu moro em favela, branca, e aí? Mas e daí que a favela... Não posso ser branco em favela? Não existe branco nessa favela? Lógico que existe. Mas se falar que o único branco da minha sala era eu, ninguém vai acreditar. Mas eu sei o que eu passei, eu sei o que eu sofri. Eu sei o que é o outro lado do preconceito. Mas eu era criança, eu não sabia o que eu estava fazendo. Cheguei a desenvolver um certo preconceito comigo, uma certa raiva, mas foi porque... Do jeito que me tratavam, com uma... Total deboche, até total... Desidente... Ah... Como se eu não... Era um objeto. Era simplesmente um objeto não desejado lá, que era... Para uso de diversão de cada um que estava lá. Eu desbrincavam com as minhas emoções, como se eu fosse... Sei lá... Cachorro... Perdido. Eu só queria estar... Sobreviver mais um dia. Já bastava as agressões, já bastava... Me tirarem o chão o tempo todo, destruírem as coisas que eu construía. Eu não podia me destacar, não podia fazer um comentário inteligente, não podia... Não podia existir. Não podia ser eu. Já era um destaque, mas se eu me destacasse mais ainda... Obviamente despertava ódio, mais ódio ainda. E se eu buscava justiça, eu pedia ajuda... Professor, por direito, ninguém fazia nada. Eu falava, você é revidora, mas você... Sempre tentava me culpar de algum jeito. Nunca era eu. Nunca... Nunca me defenderam. Nunca me... Nunca se colocaram no meu lugar. E... Daí se eu cresço, ah... Eu tento falar isso. Não, você é racista. Ou... Você é branco. Você não tem que reclamar. Você é privilegiado. Daí hoje não querem tirar meus direitos. Direitos para outros. Como se eu não soubesse o que é preconceito. Como tipo... Meus melhores amigos são negros. Eu tenho amigos. Eu convivo com eles. Mas que... Essa coisa de raça... Eu já estou de saco cheio. Eu não gosto de falar disso. Todo mundo sofre, cara. Todo mundo tem o... O certo preconceito. A gente tem que ser privilegiado por causa de dinheiro. Acho que a... O problema da sociedade é a diferença de dinheiro e não de raça. De... Isso é cultural. Isso é histórico. Isso a gente resolve. O que não dá para resolver é injustiça. Ficar deixando a injustiça em todo. Impune as pessoas com... Conceitos que não vai dar em nada. Peraí. Eu lembro que... A última vez que eu tentei fazer alguma coisa por mim... Me cortaram. Cicatriz aqui. O que eu fiz? Eu não gosto de falar. É isso. A gente... Tá numa sociedade toda bagunçada. Mas... Se você tenta falar que você é de um lado... Já te atacam. Ou se você tenta questionar o outro lado. Falar que você é do outro lado. Não tem certo. Eu não tenho errado. Não importa. O que importa é... Qual time você está. E... Se você vai ser alvo... Dítimo que for... Desculpa. O meu nervosismo aí. É assim... O único branco da escola. O único da sala. Não tinha outros na escola. Mas também era um sofrão pra caramba. E eu... Viraram meus amigos. Foram bons amigos. Até que se matou. O melhor amigo. O único amigo. Ele se matou. Por que que ele se matou? Porque... Ele era... Tinha uma situação pior que... Eu me achava na pior situação do mundo. Mas ele estava numa situação dez vezes pior. Ele era ó... Ótimo. Eu vou acompanhar adotivo. Daí colocou ele nessa escola. Não tinha dinheiro pra caramba particular. Segurança é zero. Tinha pessoas usando droga na escola. Fumando. Isso naquela época era raro. Na minha época isso era raro. Não se via nas escolas. Mas a minha escola que era... Uma escola já... Uma cultura pesada. Foi comum isso. Aconteceu... Aconteceu coisas horríveis. Vai... Aí tu não fala. Mas todo mundo sofre. Todo mundo sofreu. Mas por que que tem... Por que que todo mundo sofreu? Tem que ser normal. Tem que aceitar isso. Só porque... Você sofreu. Tem que sofrer também. Todo mundo tem que sofrer. Daí como está feliz. Ai beleza. Como está super feliz. Você não pode ter uma identidade. Você não pode ser alguém que... Existe. Simplesmente pode... Não pode existir. Tem que ser igual a alguém. Tem que... Que isso cara. Não tem alguém do seu lado. Para te defender. Te entender. Você sempre foi julgado. Esperar o pior de você. Tem que se provar três vezes mais. Não. Eu ainda tenho que tentar interagir com os outros. Eu sei como os... Os dialetos. As giras. A cultura. O que foi. E tal. Eu nunca fui... Alguém que rejeita. Sem branco. Eu não sei. Você importa né. De rejeitar alguém. Por ser diferente. Eu era diferente. Mas eu cresço já com esses fotos. É machismo. É homem. É machista. É branco. É privilégio. É racista. É... Mas o que mais me dói de verdade. É receber que... Os amigos que eu construí. Devido a sua cultura. Estão espalhando. De segregação. Eram meus melhores amigos. E posso me olhar com outros olhares. Eu tinha bons amigos. E hoje são amigos que duvidam até de mim. Terceram comigo. Pessoas que eu... Convivir. Compartilhar segredos. Pessoas que eu confiei. Contava. 100%. Sabe. Eu não respondia nada. E hoje... Eu sinto. Sabe. Eu não posso provar. Estão com preconceito comigo. Para eu ser branco. Mas eu posso sentir. Eu sinto isso. Eles têm preconceito. Eles sentem com alguma coisa. Eles cresceram comigo. Imagina que ele não cresceu. Imagina as próximas gerações. Como é que ele não está olhando para mim. É... É isso. É... Preconceito é o eu. É o problema. Não é o... Conceito de dinheiro. Não é a raça da secretária. Não é a pessoa ser branca. Ser negra. Ter privilégio de dinheiro. É preconceito. Pode ser o que for. Pode ter um bico lá de um pobre. Trabalhando junto. Pode agir. Pode ter pessoa que for. Um... Sem preconceito. Assim. As pessoas se entendendo. Tendo uma capacidade de... Se colocar no lugar do outro. Acho que eles conseguem se... Se harmonizar. O ódio só vai separar. O ódio só vai... Separar as pessoas. E quando eu aprendi a... Desconstruir o preconceito que eu criei com essas pessoas que me machucaram. E passar a entender o conceito dela. Que eram também crianças assim como eu. Eu evoluí. Eu segui em frente. Mas parece que hoje tem gente que está presa nesse passado. Que... Essas coisas infantis de... Odiar e querer humilhar. Querer se provar sem ter o que realmente dizer. Querer falar. E saber o que falar. Só quer falar. Só quer estar com razão. Só quer estar... Expondo a sua... Sua raiva. Sua revolta de alguma forma. E... No final... Está separado. Dá razão para um. Dá razão para o outro. E não vai bem nada. Bem.